Sustentabilidade. Eita palavrinha que aparece direto aqui no AgroB quando a gente discute a agricultura. E a sustentabilidade, além de ser uma forma de cuidar do planeta, de ter um produto até com muito mais qualidade, é também uma forma de economia, de retorno econômico daquele produto. A gente vai falar hoje sobre as formas de sustentabilidade na produção do café. E a gente vai dar um pulo lá em Campinas para entender um pouco mais sobre uma pesquisa muito legal. É o AgroB que entra no ar agora. AgroB que está aqui comigo no canal 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com.br canal Viver Brasil. Estamos começando o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E hoje eu tenho a honra de conversar agora com a Raquel Miranda, assessora da Comissão de Café da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, da Agropecuária. Muito obrigado, Raquel, pela sua presença aqui com a gente. Você que está em Campinas e vai poder dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigado, viu? Boa noite, Fabiana. É um prazer estar falando com vocês. A honra é minha. Pois é, eu já descobri que a Raquel, inclusive, é mineira do sul de Minas, lugar que produz pouco café, diga-se de passagem, né? Pouca gente produz café ali no sul de Minas. Por isso que ela foi para Campinas e continuou com o café. Essa representatividade, para começar a falar sobre sustentabilidade, a CNA apresentou soluções em prol da sustentabilidade do café. Para a gente elencar aqui alguns dos pontos principais no que diz respeito à sustentabilidade nesse grão tão importante, produzido com toda a força em Minas Gerais, quais são essas ações tão importantes? Fabiana, então, falar das ações da CNA em prol da sustentabilidade, eu ganho a você que a gente ficaria um bloco todo aqui só falando dessas ações, né? Que a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, ela não representa apenas os produtores de café, mas todo o agronegócio brasileiro, né? Tanto a vegetal quanto a cultural também. E a CNA é representante dos produtores de café, dos produtores brasileiros, né? Dos agricultores brasileiros. Temos também a atuação do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que atua aí com a formação profissional e com o bem-estar também do homem e da mulher do campo, promovendo aí ações sociais também para o homem e a mulher do campo. E o Instituto CNA, fechando aí o sistema CNA, SENAR e Instituto, que trabalha em prol aí da pesquisa e do desenvolvimento de estudos e tecnologias voltados ao agronegócio brasileiro. Então, são inúmeros os projetos, as ações, tanto aquelas direcionadas especificamente ao setor café, como também transversais, né? Há várias cadeias do agronegócio brasileiro. Nós podemos destacar a atuação da Comissão Nacional do Café, a qual eu sou assessora técnica, né? A Comissão Nacional do Café da CNA, ela tem assento dentro do CDPC, que é o Conselho Deliberativo de Política do Café, que também é formado por outras instituições do setor e essas instituições, elas deliberam, né? Inclusive, aí, sobre o uso e a utilização dos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, que é o FUNCAFÉ. O Café é a única cultura agrícola que tem um fundo específico para investimento, para crédito, né? Ao setor, né? Não só para os produtores, mas também indústria, cooperativos, exportadores também acessam os recursos desse fundo, porque quando a gente fala de sustentabilidade, não dá só para falar da porteira para dentro e também não dá para falar só da porteira para fora. A gente tem que enxergar a cadeia como um todo, né? Então, a CNA aí desenvolve ações, projetos, tanto dentro da porteira, né? Através aí do Senar, merece esse destaque, né? O papel, a atuação do Senar, capacitando o produtor rural, levando ao produtor a assistência técnica e gerencial, que esse seria aí o nosso produto carro-chefe, né? Da CNA. Atualmente, né? Para as mais de 27 culturas que a CNA tem, a assistência técnica e gerencial, que é um programa do Senar, são mais de 85 mil produtores atendidos, né? Pelo assistência técnica e gerencial. Só para a cafeicultura, são mais de 700 produtores que recebem essa assistência técnica totalmente gratuita e é uma assistência técnica que ela vai além, né? Daquela assistência técnica e gerencial, ela trabalha de ponta a ponta na propriedade, capacitando o produtor para que ele veja o seu negócio como uma empresa rural, né? Então, essa empresa rural, ela passa por critérios de avaliação de sustentabilidade, de gerenciamento, de rentabilidade, porque todos esses aspectos, eles são essenciais quando a gente fala sobre o tema sustentabilidade, que não dá para a gente pensar só em meio ambiente, né? É necessário pensar na rentabilidade do produtor, é necessário garantir o bem-estar para essa família rural e também pensar no bem-estar aonde aquela produção está inserida enquanto sociedade. Perfeito. E a gente falando de sustentabilidade, não é de hoje que o Brasil é referência em sustentabilidade na produção do café. Eu separei aqui um vídeo da Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a sustentabilidade desse grão, grão de ouro. Vamos ver. Café no Brasil é assunto sério. Pode até não parecer, mas aquela xícara que você toma todo dia de manhã movimenta uma economia enorme. Só em 2017 nós consumimos aqui no país 22 milhões de sacas de café. Isso quer dizer que foram tomadas mais ou menos 300 bilhões de xícaras da bebida. Com um número tão alto, o Brasil é o segundo país que mais consome café no mundo. E quando o assunto é produção e exportação, somos os campeões. E toda essa importância tem história, que começa lá em 1727, quando a primeira muda de café foi plantada no Pará. De onde ele passou para o Rio de Janeiro e de lá se espalhou pelo sudeste do país. Desde então, a produção de café se tornou tão importante que os grandes avanços da economia brasileira podem ser ligados a ela. Urbanização, estradas de ferro e as ondas de imigração, por exemplo. E com o passar do tempo, o Brasil aprendeu que a produção do café precisa ser feita de maneira sustentável para continuar impactando positivamente o país e seguir crescendo. Quando a gente fala em sustentável, quer dizer que o cultivo faz bem não só para a economia, mas também o meio ambiente e as pessoas envolvidas. Por isso, existem leis, regras e fiscalização para garantir os direitos trabalhistas de quem trabalha na lavoura e na indústria cafeeira. E também para proteger o meio ambiente que cerca as plantações. É importante saber que tudo, do solo ao clima, influencia a qualidade do café. Então, a sustentabilidade não é boa só para o planeta, mas também para garantir que o que vai para a sua xícara continue sendo de boa qualidade. Você sabia que o Brasil é o país que mais produz cafés sustentáveis no mundo? E claro, não basta a produção ser sustentável se o consumo não for consciente, né? Na hora de escolher qual café levar para casa, é importante ficar atento nas certificações de sustentabilidade na embalagem e fazer a sua parte. Muito legal esse vídeo aí da BIC. Inclusive, a BIC é uma associação que a gente tem que trazer aqui no AgroB também para falar um pouco dessa certificação. Ô Raquel, aqui no nosso programa, a gente está sempre falando do café Volta e Vê porque o café, ele é realmente para a economia, para o agronegócio, ele é muito forte. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, qual que... a gente tem um ciclo aí, né? Que vai do campo até a experiência do consumo. Quais são esses passos da sustentabilidade no que diz respeito à cafeicultura? Exato. Hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente entender que esse é um compromisso da sociedade, né? Sustentabilidade não é mais apenas agregação de valor, não é mais apenas marketing positivo, é um compromisso da sociedade, tanto do setor produtivo, quanto do consumidor. E para falar de sustentabilidade dentro da porteira, o Brasil dá um show, né? Não só para a cafeicultura, mas para o agronegócio como um todo. O Brasil, ele é referência em desenvolvimento de pesquisa e tecnologia para a agricultura tropical. E é importante a gente enaltecer nessa questão da agricultura tropical, porque ela é diferente da agricultura praticada e nos países, né? Nossos principais importadores, Estados Unidos, Europa, nós temos que desenvolver conhecimento e tecnologia específicos para a realidade que nós temos aqui dentro do Brasil, né? E o Brasil, ele está na vanguarda do desenvolvimento dessas tecnologias, tanto para a cafeicultura, quanto para diversos segmentos do agronegócio. E hoje, no setor café, nós temos que destacar, né? Que a pesquisa, ela possibilitou grandes avanços, né? Tanto em produtividade, nós aumentamos, né? Em mais de 50% a produção nacional, se a gente pegar aí nos últimos 15 anos, de 2007 para cá. E, ao mesmo tempo, nós reduzimos a área plantada, né? De café no Brasil, não só de café. Então, nós aumentamos a produção em mais de 50%, ao mesmo passo que reduzimos a área plantada. A produtividade também, né? Que é a produtividade média por hectare, ela aumentou em mais de 80%, em torno de 83%. Nós passamos, em 2007, de uma produtividade média de 15 sacas por hectare para mais de 30 sacas por hectare, de acordo com a Conabem, em 2022, na produtividade média da cafeicultura brasileira. Todo esse avanço, ele é graças ao desenvolvemento tecnológico, do desenvolvimento científico, e não só desenvolver essa ciência, mas garantir que o produtor, ele tem acesso a esse conhecimento, né? Então, entra aí também, tem que destacar o trabalho da CNA, levando capacitação e formação profissional a milhares de produtores no Brasil. Só em 2021, foram mais de um milhão de pessoas formadas pelos cursos do Senar, que receberam capacitação, exatamente nesse ponto, que é crucial para que a gente possa, de fato, avançar em sustentabilidade, que é conhecimento e tecnologia. Perfeito, Raquel. A gente vai para o breve intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre sustentabilidade e café. E você está acompanhando aqui o nosso programa? Sai daí, não. Tem muita coisa legal pela frente e o nosso intervalo está especial para você também. Acompanhe. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto